Estamos de volta nesta aula, vamos continuar a nossa aprendida de slices, pedaços, de um array na linguagem Go. Então vamos ver aqui mais algumas coisas sobre esses índices aqui nos colchetes. A gente já aprendeu que a gente pode pegar uma parte de um array usando um colchete com sinal de igual entre o índice inicial e final, final não é incluído, é o valor. Então vamos aprender outras maneiras aqui também. Se eu disser números desta maneira aqui, você pode omitir o índice inicial e o índice final, mas vamos começar só omitindo o índice final. Se eu disser 2 igual e omitir o índice final, o que acontece? Ele vai começar do 0, 1, 2, do índice 2, né? E vai até o final da array, tá? Se você não disser o índice aqui final. Então é isso que vai acontecer. Vou dar o FMT para ver o que dá. Vou comentar esse outro aqui porque a gente não quer ver. Vou rodar de novo, você vê que a gente pega 2, 3, 5, 8 e 13, que vai dar aqui até o final, certo? Isso que acontece quando você omite o índice final. Agora o que acontece se a gente fizer o contrário, né? A gente omitir o índice inicial mais o índice final. Vamos pôr 5. Vamos ver no que dá aqui. Então 1, 1, 2, 3 e 5. Então se você omitir o índice inicial, ele começa do começo da array, vai até o índice final, menos 1 que você determina. Nesse caso o índice 5 tem o valor 8, então ele vai até o índice 5, menos 1, que é esse cara aqui. 1, 1, 2, 3 e 5. Tá? Agora vamos ver o que acontece se a gente omitir os dois. Deixar só os dois pontos. Dessa maneira. Só os dois pontos. Vamos ver. Então a gente obteve o que? A array inteira. Então não tinha restrições para o inicial nem para o final, então ele pegou do começo da array até o final da array. Tá? Conclusão. Se você omitir o inicial, ele começa do começo da array. Se você omitir o final, ele vai até o final da array. Tá? Então por essa aula é só e até a próxima.